Música Lion Lion Isle is lion Yeah Lion Dali-dali-dali-dali Yes sir Haaa Orange lion Lion Lion-dali-dali-dali-dali-dali-dali Tiger-dali-dali-dali-dali-dali-dali-dali-dali Que o que é? Tiger! Brown Tiger! Tali, tali, tali! Hati, muito, hati, 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 hati! Tali, hati, tali, tali, tali! Oh caro boné! Cue elefale! Tali, 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 tali! Cheetah O que é cheetah? Cheetah, cheetah, cheetah Yolo, cheetah Cheetah, tali, 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 tali Cheetah Gondor, gondor, gondor Rhinosau Rhinosau Dêem, dêem, dêem Play Rhinosor Gondar Dêem, dêem, dêem Dêem, dêem Jalosti Hip Hop Tama Black Hip Hop Tama Dêem Dêem Dêem, dêem Ziraf 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 Orang ziraf Jira Quebra, quebra, guai, quebra E assim, e assim, e assim Ah, por aí que é assim E assim, e assim Esta é o meu quebra, guai, quebra Cau, guai, caau E assim, e assim Camel Raul Camel Dinosaur 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 Yolo Dinosaur 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 Yolo Dino Dinosaur Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.